Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conexões Ribeirão Preto, nosso encontro semanal aqui na TVTAT e agora, inclusive, de Casa Nova, é a nossa primeira gravação aqui na TVTAT. Nosso programa, sempre com uma grande entrevista, sempre com alguma personalidade importante, alguém de referência em nossa cidade, para nos esclarecer, trazer conhecimento e trazer cultura. E, dessa vez, nós estamos recebendo aqui, temos a grata satisfação, aliás, de receber o jornalista Igor Ramos. Ele, formado na Unesp, em jornalismo, e que tem dado uma grande contribuição na pesquisa e na divulgação da história do nosso futebol, do futebol Ribeirão Pretano. Olá, Igor, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Lages, pelo convite. É um prazer estar com você aqui no Conexões, ainda mais na Casa Nova, o primeiro programa aqui na TVTAT. Grande prazer estar com você. Muito bom. Ô, Igor, e nós vamos falar da história do nosso futebol. Você que é um experto nesse assunto, você que tem livros publicados, você que é sempre uma referência, quando a gente quer saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais na história aí do comercial, do Botafogo, do Comefogo, enfim, né? Dos times aí da casa, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a sua entrada nessa questão do futebol, né? Já foi na época da sua formação, na sua graduação lá no jornalismo? Foi essa sua estreia nessa questão? Eu costumo dizer o seguinte, pra você falar de alguma coisa, você tem que ter uma paixão que não vem da cadeira da universidade. Essa paixão vem como torcedor, frequentador dos estádios, aliás, dos dois estádios, né? Diga-se de passagem, é importante forçar isso na infância, na juventude, até chegar na faculdade, quando tive o desejo de ser jornalista. E por essa paixão já embutida, digamos assim, eu acabei indo pro lado do jornalismo esportivo, né? E fiz praticamente, tô fazendo minha carreira toda muito direcionada no segmento esportivo. Mas quando eu entrei na faculdade, já tinha, assim, lá esse conceito bem pré-estabelecido de que faria esse jornalismo bem direcionado, segmentado, que é uma tendência já há muito tempo na nossa profissão, né? Agora, já na sua formação, você já chegou a fazer algum trabalho acadêmico, alguma coisa nessa área do futebol? Não, não, curiosamente não. Quando eu tava na faculdade, inclusive, o meu projeto de conclusão de curso não teve nada a ver com esporte. Foi, na ocasião, a reformulação do Jornal Verdade, que eu trabalhava com o Tony, né? Eu tava ainda na faculdade, começando a trabalhar com jornalismo, e o Tony, que você pensa em apresentações, é o cara que abriu a porta pra muita gente e abriu pra mim também. E na oportunidade, eu fiz a minha conclusão de curso em cima de um estudo do Jornal Verdade, de tudo que envolvia, né? O público-alvo, aquelas coisas, e foi justamente um processo de reformulação gráfica que ele fez, né? Porque o Zé Fernando tava lá, enfim. Nada voltado ao futebol, necessariamente. Mas a convivência com os colegas, enfim. Falávamos muito de futebol na faculdade e já sabia que o caminho seria esse mesmo, depois de formado, e antes mesmo de ser formado, já tava trabalhando no jornalismo esportivo, no Jornal Verdade, como um estagiário, digamos assim, né? Exato. E aí você escolheu o comercial, que foi a sua primeira pesquisa? Não, na verdade foi o Botafogo. Foi o Botafogo. É, foi o Botafogo em 2008, eu comecei e tive a ideia, um start, aquelas coisas de falar vou fazer um... surge do nada, né? Essas coisas assim, vem um estalo, eu falava vou fazer um livro. Por quê? A matéria-prima, Botafogo, já era muito viva pra mim. Eu trabalhava em rádio, né? E simultaneamente em jornal. E já fazia cobertura? Sim, dos clubes, exatamente. Por isso. Então, eu acho que o repertório desses clubes me motivou a fazer. Só fazendo uma ordem cronológica, eu me formei em 99, o livro é de 2008. Então, nesse período todo, eu já trabalhava na área. E acumulou muito conhecimento nessa área. Exatamente. Eu acho que é isso. Você tem que ter a bagagem cultural pra poder fazer um livro. E pra fazer livro, você tem que ter algo mais, né? Não é só reproduzir o que já contaram. Você tem que trazer descobertas, se aprofundar em pesquisa, enfim. Não é só compilar dados, na minha opinião. Embora, às vezes, a compilação de dados seja importante pra determinadas obras. Mas no caso de futebol, as pessoas querem sempre mais, né? Querem bastidores e tal. E até nas obras, muitas pessoas falam, por que você não faz um livro das histórias do futebol? Isso rende dois, três livros, os bastidores. E como nunca tinha nada da história dos clubes compilada ou contada, alguma pesquisa bem aprofundada, eu optei primeiro pelo caminho mais necessário, digamos assim, do que fazer propriamente dito um livro de histórias, de bastidores, que vale também. Mas eu pensei, primeiro, fechar essa lacuna que existia, os times de Ribeirão tão importantes não terem nenhum livro, nenhum tipo de publicação feita direcionada pra eles. Aí, respondendo objetivamente sua pergunta. Primeiro, Botafogo em 2008, depois eu fiz o livro do comercial em 2010. Comecei a fazer em 2010, lancei em 2011. Ano do centenário do comercial. Coincidência também. Uma baita coincidência. Não planejei, vou terminar no ano do centenário. Aliás, o livro do centenário do comercial, que não era do centenário, mas que acabou sendo, foi a única obra, o único trabalho editorial no ano do centenário do clube. Uma pena, né? Muitas coisas deveriam ter sido feitas, enfim. Teve uma revista também do Luiz Eduardo, do Dudu, que você conhece. E um jantar comemorativo. Quase ia passar em branco, digamos assim. E o livro veio, felizmente, também ocupar essa lacuna. Depois, em 2012, um livro sobre o come-fogo, com um apanhado bem completo do clássico. E depois, a reedição do livro do Botafogo. Então, cada livro tem uma historinha, em particular, do trabalho de pesquisa, que você sabe muito bem. Acredito que você vai acabar me perguntando sobre isso. Com certeza, com certeza. Ô Igor, mas assim, a gente sabe que a pesquisa acadêmica, né? E, de certa forma, mesmo a pesquisa feita fora da academia, muitas vezes exige aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho detetive, né? Exatamente pra alcançar as fontes, né? E você mesmo tá dizendo que havia muito pouca publicação, muito poucas referências anteriores a esses seus trabalhos, né? Exatamente. Então, você encontrou alguma coisa escrita ou foi tudo assim, tirar leite de pedra, como se diz? Tudo na base da entrevista pessoal, aquela coisa toda? Tirar leite de pedra. Tem algumas situações que são bem peculiares, né? Por exemplo, eu costumo dizer que a história dos clubes, em termos fotográficos, está muito na gaveta dos jogadores, né? Começa por aí. Os jornais não têm arquivos. Hoje, sim, uns 50 pra cá, tem. Fui editor de Jornal Cidade, eu sei, a gente não tinha arquivo de coisas antigas, né? Então, a gente recorria aos atletas e aí buscar, lógico, o autor da foto e tudo mais. Publicações, sim, são importantes, né? Pra que você tenha referências cronológicas das coisas e tal. Mas, assim, as entrevistas são importantes. Agora, a escassez de material é o grande desafio. Porque qual que é o material jornalístico que dá uma referência, um embasamento, uma pesquisa, logicamente, são jornais, né? Que são documentos, digamos assim. E mais de um, numa cidade como Ribeirão, você tem uma riqueza de pesquisa. Você confronta informações do mesmo jogo, né? Pra dar um exemplo, em dois ou três ou quatro jornais que, na época, Ribeirão tinha, né? Diário de Notícias, Diário da Manhã, A Cidade, depois o mais contemporâneo, O Diário. Então, assim, você podia até confrontar alguns jornais. Mas, em alguns momentos, você não tinha todos eles coincidindo nas mesmas datas, né? Então, essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Ao ponto, resumindo, de ter que recorrer à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que você bem conhece, pra encontrar jornais que aqui não tínhamos. Especificamente no livro do Come Fogo, que era uma missão muito árdua falar de Come Fogo, uma vez que nós tínhamos só as publicações do Rubens Sione e, com todo respeito, um gigantesco historiador. Porém, no esporte, ele não dava o mesmo aprofundamento que ele dava pra outras editorias, porque haja fôlego também pro Rubens Sione e ele fez um trabalho magnífico. Agora, no esporte, ele causou até algumas dúvidas e ele criou indiretamente desafios, porque algumas datas sobre o Come Fogo não batiam. Isso causou... Aguçou a curiosidade de atrás pra provar isso aqui. Exatamente. Isso. Aí eu falei, pô, eu tenho um livro agora. Não pra desmentir o Rubens Sione, muito pelo contrário. Ele foi a grande referência, mas pra provar que aquele jogo não foi naquele dia ou que tivemos outros. E isso, a Biblioteca Nacional me ajudou bastante em termos de buscar fichas técnicas. Enfim, estamos falando de 1918 pra frente, né? Então, é complicado. E foi bom você ter falado em Rubens Sione, porque ele foi, talvez, a grande referência, não só pra sua pesquisa, mas a grande referência pra todos os historiadores que se debruçaram nos mais diversos temas. Inclusive pra mim, pro meu mestrado, pra minhas publicações também. A gente me permite até dizer, assim, espero que outras pessoas façam outras obras, não sei daqui quantos anos, sobre futebol. E eu não quero ter a honra de ser referência, mas vou acabar sendo. Por quê? Ninguém fez antes. Eu gostaria de ter bebido em algumas fontes, né? Você sabe o que é a pesquisa. Eu gostaria de ter bebido em outras fontes, outras publicações, pra avançar o sinal, digamos assim. Avançar na pesquisa e trazer fatos novos. Tomara que outros pesquisadores venham e tragam novidades. Só um exemplo bem rápido. Livro do Comefogo. Eu não achei jornais de, acho que, 22, um semestre de 1922 e um trimestre de 1923. Algo assim, não lembro agora. Eu fiz questão de colocar no livro que aquele período não tivemos, não encontramos registros e que, portanto, eu, como jornalista pesquisador, não dava por encerrada a pesquisa. Porque seria muita petulância dizer, não, os meus dados são os finais, ninguém me contesta. Não, lancei o desafio, embora. Mas eu duvido que alguém vai achar. Porque, assim, a não ser que esteja no fundo do baú, protegido por alguma película, é impossível. Você sabe o que é isso. E eu fui onde podia. Eu fui onde podia. Porém, tive a responsabilidade editorial e jornalística de dizer, não encontrei desse período a esse e esse a esse. Pode ser que não tenha ocorrido nenhum come-fogo nesse período, mas pode ser. Então, está dado o desafio para, sei lá, que alguém há 30, 40, 50 anos fazer. Mas o bonito da pesquisa, Igor, é exatamente isso. Quer dizer, o pesquisador, ele avança até onde é possível avançar e deixa a porta aberta para outros que virão depois. Eu trabalhei no Rio, ao invés de ir para a praia, nos meus períodos antes de ir para a redação do jornal Lance, que eu trabalhei lá, eu ia para a biblioteca. Quer dizer, porque eu estava aguçado. Uma coisa que te motiva. Não, vou lá todo dia. Não, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E lá tem muita coisa de Ribeirão, que a gente não sabe, né? Nós temos aqui o Jornal da Cidade, uma coleção praticamente completa, embora não tenha tudo e alguma coisa tive que recorrer lá. Diário da Manhã, Diário de Notícias lá em Bredosa. Mas o Jornal da Cidade, o que não tem aqui, tem lá no Rio? Algumas coisas. Principalmente os anos 10 e 20, né? Mais os anos 20, que foi a grande dificuldade da pesquisa. Então, assim, o que não tinha aqui, alguma coisa encontrei lá, exceto essas datinhas que eu te falei. Diário de Notícias, Diário da Manhã. Então, o que foi possível, a gente encontrou. Eu tenho essa convicção que não faltou esforço e empenho para xeretar Jornal Velho. Eu nunca tive tanta, nunca respirei tanto Jornal Velho na minha vida. Você sabe o que é isso. Ô Igor, e eu queria... Você encontrou muito no arquivo, né? Então, eu queria falar exatamente sobre o nosso arquivo, né? Afinal, o arquivo histórico de Ribeirão Preto, ele contribuiu de alguma forma na sua pesquisa também? Você teve acesso ali a documentos, a fotos? E aí? Sim, seria injusto você falar que não serviu muito. Pelo contrário, serviu, a gente contou com a boa vontade dos funcionários, nem sempre, em alguns momentos, de acordo com a conveniência, enfim, as dificuldades naturais, né? O funcionalismo público. Mas, de uma forma geral, eu tenho muito a agradecer ao arquivo público. E lamentar de não ter tanta coisa guardada lá, né? De não ter um material tão rico que Ribeirão merecia ter. Acho que os esforços são feitos para que tudo que está lá hoje continue listando e que outras coisas cheguem, mas é muito pouco pelo tamanho e pela importância histórica da nossa cidade. Mas, respondendo a sua pergunta, teve sim um papel fundamental. Mas, se não fossem as coleções lá em Brodowski, do Diário de Notícias, do A Cidade, que é enorme, rica, e outras aí espalhadas, eu não teria completado um trabalho. Se fosse depender só do arquivo público, não é uma crítica, mas embora acaba sendo. Ninguém faz nada se depender só do arquivo público em termos de pesquisa. Fica uma coisa vaga, né? Totalmente. Não por culpa do arquivo. Talvez por um período em que ninguém se preocupou em juntar o material ou ceder as obras. Lembrando, inclusive, que o nosso arquivo, a formação dele, a abertura dele é recente também. E ele vive de doações. De 30 anos, 40? Não, não chega a 30 anos ainda. É do governo, segundo, terceiro governo Gasparini, né? Então, você imagina os jornais dos anos 50, 60? É, década de 90, então, né? É. Mas, assim, contribuiu. Contribuiu, sim. Mas tivemos aquelas dificuldades inerentes a pesquisa, né? Ok, gente, vamos dar um intervalinho. Daqui a pouco, a gente volta para continuar essa conversa aqui com Igor Ramos. Olá, pessoal, de volta aqui ao Conexões Ribeirão Preto, entrevistando o nosso amigo Igor Ramos, né? E focando na expertise dele, que, na verdade, é o nosso futebol ribeirão pretano, né? Oi, Igor, nesse segundo bloco, a gente gostaria de falar um pouco mais sobre cada uma das suas obras, né? Que foi resultado de uma pesquisa intensa, dedicada, que levou tempo, né? E que exigiu muito esforço intelectual até de sua parte, né? E o primeiro foi sobre Botafogo, né? Afinal, por que o nome Botafogo que deram ao time? Pois é, essa... Quando você faz uma pesquisa, você acaba não encontrando todas as respostas que você busca, né? E talvez você não tenha personagens vivos que possam, de repente, dar versões que você contrapõe numa obra que, para que as pessoas tenham aí... Olha, tem essa versão, mas tem essa também. Então, nós usamos aí, acabei usando de algumas versões sobre o nome Botafogo, algumas coisas que a gente imagina até que seja do folclore, né? De que aquela reunião, um dos dirigentes disse que se a gente não resolver logo, eu boto fogo em tudo, né? E há muitas teorias acerca do nome Botafogo, de que talvez ele pudesse ter sido uma inspiração do homônimo Carioca, que já fazia sucesso, já era um time de sucesso naquele período. É lógico, estamos falando de clubes recém-fundados no Rio de Janeiro, mas os clubes do Rio de Janeiro eram referência como recém-fundados, né? E já eram referências até internacionais. A gente está falando do surgimento do futebol no Brasil, né? Final de 1800 e pouco, vindo para cá e o interior começando a fundar suas equipes e se baseando, sim, talvez em nomes das equipes dos grandes centros. Então, há muita teoria, não há... O próprio Botafogo não tem documentos que comprovem, olha, o nosso nome é originário disso, disso. Então, para não ser petulante, vamos usar um termo bem popular, ou para dizer que aquela minha verdade é uma verdade absoluta, porque eu acredito naquela verdade, não, eu não posso acreditar, eu devo colocar as teses, o que foi dito, ou no imaginário coletivo, ou nas rodas, enfim, eu coloco essas possibilidades e, infelizmente, eu não tenho essa resposta e eu não posso dizer claramente, sim, o Botafogo surgiu dessa decisão aqui. Como a outra pergunta que muita gente faz até hoje, e eu também vou seguir me fazendo, as cores do Botafogo, inspiradas ou não na camisa do São Paulo? E aí você pode, porque o São Paulo é dos anos 30, né? Mas aí... O exterior até. Sim, mas você não tem ainda aquela camisa do Botafogo tão característica para dizer que o São Paulo plagiou o Botafogo. Então, são divagações que não dá para numa obra você cravar, porque uma obra pode ser uma referência para uma outra obra, né? Então, você não pode passar adiante uma tese, aliás, uma hipótese, né? Você não pode passar para frente um exercício de adivinhação. Então, eu também tive esse cuidado com as minhas obras, de não dizer, olha, eu sou o dono da verdade, eu sou o maior pesquisador, eu sei tudo. Não. Eu exponho até as minhas dificuldades de pesquisa, acabei de falar do Homem Fogo no bloco anterior, e também, no caso do Botafogo, para deixar essas perguntas não respondidas, porém, com respostas que podem ser verdadeiras ou não, entendeu? Ô Igor, uma outra coisa também que a gente encontra muito na história do futebol, e aí não só do futebol Ribeirão Pretano, mas do futebol com uma grande paixão nacional, é a identificação de classe social. Então, a gente, aqui em Ribeirão, a gente, costuma ouvir muito que o Botafogo tem uma origem mais popular, Vila Tibério, operários da Antártica, ferroviários da Mogiana, enfim, e que o comercial seria mais um clube de mais de classe média, de uma certa elite social da cidade. Você consegue verificar isso na sua pesquisa? Nitidamente. 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 Você vê que o comercial foi abraçado pelos coronéis do café, os barões do café. Era o clube que representava Ribeirão Preto na época. Ribeirão tinha algumas referências, você sabe melhor que muita gente, muito melhor que eu. Ribeirão exportava o seu nome através de algumas coisas que eram muito emblemáticas. O futebol passou a ser isso. E quem era, quem simbolizava isso na época era o comercial futebol clube, né? Até pela posição geográfica, né? Próximo à recreativa, enfim. E o Botafogo surge depois como um clube popular e tem até pejor... passa a ser chamado de maneira pejorativa como o chulé, né? O pé descalço, o cara que atravessava ali a fronteira da Vila Tibério, né? Rompendo aquela divisão de barro, enfim. E a origem do Botafogo é a difusão de clubes da Vila Tibério, né? E o comercial já nasce dos comerciários, né? Dos comerciantes. Então já nasce com uma formação mais sólida e tem esse embasamento dos coronéis, o investimento. Tanto é que nós tivemos, quando teve o craque da Bolsa nos anos 20, a queda da Bolsa, o comercial sentiu os reflexos disso, porque nós tivemos... Impactou no comercial. No futebol. Tanto é que anos depois ele paralisou suas atividades e voltou nos anos 50. Então isso deixa muito nítido lá. Nós estamos fazendo uma coisa muito genérica aqui, para não entrar muito em detalhes, até pelo tempo do programa. Mas o próprio entrelaçamento da economia da cidade com a quebra do time, o comercial quebrou, vamos dizer assim, né? Ao ponto de ter que vender seu patrimônio, ser incorporado pela recreativa, aquela coisa toda, que muita gente sabe, né? Tem quem não é um grande historiador, mas conhece a história do futebol de Ribeirão. Então isso é um reflexo muito claro de que um clube que foi abraçado por uma elite que dominava Ribeirão Preto e o outro que surgiu não para confrontar aquele da elite, mas para ser mais um clube na cidade e que 100 anos depois, aí comemorando seu centenário, com uma grandeza indiscutível. E as pessoas falam, poxa, mas surgiram tantos? Surgiram inúmeros clubes. Poucos sobreviveram. Nós temos dois aqui, grandes representantes que vêm aí de 100 anos de sobrevivência, vamos dizer. E hoje, cada vez mais, né? Podemos dizer, de sobrevivência, vive as dificuldades do futebol. As dificuldades que afetam principalmente os filmes do interior, né? Sem dúvida. O Igor, e a questão do come-fogo, né? Quer dizer, a sua terceira obra focalizou o confronto direto dos dois principais times de Ribeirão Preto. O primeiro come-fogo, dá para rapidinho falar para a gente aqui como é que foi, em que situação foi, enfim. É, então, esse primeiro come-fogo foi uma descoberta, né? Agora eu não estou me lembrando muito bem se eu tenho três ou quatro jogos nunca divulgados na história do futebol de Ribeirão, três jogos. E que eu achei e mostrei, através de recorte do jornal, que aqueles jogos existiram, né? E eu usei de uma tese, de um critério, né? Estava encontrando a palavra, de que para eu considerar que houve um clássico entre os dois times, que pelo menos titulares desses times estivessem em campo. Porque antes poderia ter pego a quarta formação do Botafogo contra o time reserva do comercial, eu não caracterizaria um duelo. Mas o primeiro é de 1920, e muita gente ainda até me cobra, poxa, 8x0 para o comercial, que absurdo, né? 8x0 é absurdo hoje, mas não é absurdo você guardar dividas e proporções, é 4x0 hoje, sei lá, um 3x0. 8x1, né? É, antigamente o Santos, enfim. E aí o Botafogo era um time que tinha acabado de ser formado. Imagina o Botafogo um ano e meio. O Botafogo, ninguém sabia que o Botafogo seria o que é hoje, ou o que viria a ser depois. Então, na época, foi um time recém formado, com um ano e pouco, que já pegou um outro time, estruturado, com sete anos de vida, que era muita coisa, e que inclusive se deu ao luxo de colocar um misto, um time que ele tinha muitos jogadores. O comercial não entrou com a sua força máxima, mas entrou com jogadores que faziam parte do principal quadro. Enquanto que o Botafogo não tinha tantos quadros assim, falando, né? Quadros, quero ter usado antigamente. O Botafogo usou a sua força que existia. E o comercial, o seu time mesclado. Por isso eu considerei na estatística esse o primeiro duelo dos times. Até então, o Rubicione não considerava esse jogo, como outros dois, um em 1922, se não me lembro, e um em 1923. Eu não me lembro agora as datas exatamente. Mas eu fiz essa descoberta e o primeiro é um primeiro com 8x0, né? Então os Botafoguinhos querem me matar. Os comercialinos adoram. E tem uma coisa lá, se eu queria falar que eu acho que é importante ressaltar. Muitos colegas, eu até mesmo cometi esse pecado quando o jornalista atuando no dia a dia, de considerar a estatística quebrada, né? Época pós-profissionalismo. Em 1954 pra frente, quando o comercial ressurge. Acho que isso é uma aberração da história que eu fiz questão de corrigir no livro, fazendo meia-culpa. Porque eu acho assim, você não pode dividir. Não podemos dividir palestra contra Corinthians, depois Palmeiras contra Corinthians, né? O palestra contra o Atlético Mineiro, depois o Cruzeiro. Então é comercial com dois M's? Mas é comercial contra o Botafogo. Comercial parou em 1936? Parou, mas ele sempre foi alvinegro, sempre foi o mesmo clube. Então não dá pra dizer até 36, porque o comercial dava de lavada até 36 no Botafogo. Por fatores óbvios, estrutura, era um time já completo, enfim. E o Botafogo, dos anos 50 pra frente, é um baile de estatística em cima do Botafogo. Só que eu acho que por honestidade jornalística, eu tenho que contar tudo. Eu posso até colocar como um prato a mais, pra aquele que quer se deliciar da divisão. Olha, então tá, tá aqui. Até 36, você tem esse número. 54 pra frente, você tem esse. Porém, eu considero esse. E tá lá o livro pra todos os gostos, mas eu particularmente acho que devemos contar todos os confrontos. E aí o Botafogo continua sendo soberano, ele não perde a sua hegemonia sobre o comercial, não perde, são números. Entretanto, a diferença não é tão grande como é 54 pra frente. Então o livro também mexe com essa polêmica. Eu acho que é importante a gente dar esses elementos pro leitor, ter a capacidade de falar, ah, cheguei a essa conclusão, ele tem razão. Não, não, eu quero acreditar que é 54 pra frente. Deixa por conta do fanatismo, né? O Igor, e os estádios? Quer dizer, o Palma Travasso, o Santa Cruz, afinal, em que momento que eles também entraram na sua pesquisa? Sim, isso é importantíssimo. Inclusive o Santa Cruz completando agora 50 anos, né? Em janeiro completou 50 anos a fundação no jogo contra a seleção da Romênia, o 6x1, 6x2 Botafogo. E o Palma Travasso, construído também com esforço de torcedores, como o do Botafogo também, que acabou fazendo pouco tempo depois do comercial. E os estádios precursores, né? Na Vila Virgínia e na Vila Tibério, que aliás deveria ter sido tombado, aquela arquibancada, não sei por que não foi tombada, agora nem sei se pode mais, que virou patrimônio privado, né? Compraram ali aquele quarteirão. Mas pode ser tombado ainda. Pode ser. Inclusive diz até, só abrindo um parênteses pra não fugir muito, de que há uma possibilidade de uma troca de terreno da prefeitura pegando aquele espaço da Vila Tibério, negociando com o proprietário pra ceder pra área cultural e esportiva ali. Seria maravilhoso. Inclusive num projeto que eu tô fazendo, eu fiz questão de registrar, filmar aquilo ali, que é o que sobrou, né? Do antigo estádio Luiz Pereira. E os estádios são, eu considero até hoje lá, cartões postais da nossa cidade. Sem dúvida. Agora, por conta do surgimento das arenas, esses estádios mais antigos perdem um pouco o glamour, o brilho. Mas são evoluções dos tempos. Entretanto, esses dois pontos são sim cartões postais da cidade, não pelo monumento que eles são, porque são monumentais, ainda mais levando em consideração o período que foram construídos que eram mais monumentais ainda, um estádio pra 35 mil e um pra 60, que depois foi encolendo por questões de segurança, mas são monumentos até hoje. Obsoletos em alguns momentos, sim, mas são monumentais. E deveriam fazer parte, né, do patrimônio da cidade. Eu considero assim. E eu, como Ribeirão Preto, não tenho orgulho de ver dois estádios erguidos como foram, né? Com esforço, com a busca por tijolo, dedicação, doações. Contribuição de cada um. Contribuição sem nenhuma mutreta, enfim, feito no suor, literalmente. Sem dúvida. Ô Igor, e você agora está enveredando-se aí pela área do vídeo, né? Da produção do audiovisual, né? Exato. Eu até trouxe pra você de presente, esse aqui é um trabalho que nós realizamos, vou pedir pro pessoal mostrar aqui. O ano passado nós lançamos esse filme, o 77 Eternos Campeões, o nome já diz, 77, e retrata a campanha do Botafogo no ano de 77. Vou pôr a capinha. Vou pôr a capinha. Isso. Só pra gente mostrar que ele é feito aqui de uma embalagem, vamos dizer assim, uma luva, né, que a gente fala, e ele fica acoplado aqui. Então vou te passar, a gente presentear. Ô, muito obrigado. Esse trabalho lá, diz assim, é um documentário de longa duração, nós lançamos, foi exibido em cinema, no Ribeirão Shopping, no UCI, depois no Cauim, ainda está na crista da onda, vamos dizer assim. E nós escrevemos esse filme no festival, o Cinefut, que é um festival que aborda temática esporte, futebol, já está na oitava edição, é um festival sobre filmes do gênero, né? E esse filme acabou sendo premiado com a menção honrosa como o melhor, digamos assim, o segundo melhor documentário de longa duração, pra mim foi motivo de orgulho, pela dificuldade de pesquisa, pela dificuldade de imagens, né, de buscar imagens pra cobrir um filme de 90 minutos, mas pela riqueza das entrevistas, pelos personagens que compuseram esse filme, né? O time mais famoso da história do Botafogo, o time de 77, de Sócrates, Aguilheira, Zé Mário, Lourico e tantos outros craques. E é um trabalho que me enche de muito orgulho, não pelo prêmio, mas por ter conseguido realizar e também ser pioneiro, ter feito algo no audiovisual pra que as pessoas conheçam um dos momentos mais gloriosos do Botafogo, que o ano passado completou 40 anos dessa conquista, então eu decidi retratar de uma forma diferente. Ia nascer um livro lá, mas aí a dificuldade financeira transformou o livro num livreto de 20 páginas que tá aí dentro do DVD também. Aqui também. Tá aí. E o orgulho também para o Botafogo e pra Ribeirão Preto, né? Sim, sim. Tem uma obra agora audiovisual. Audiovisual. E tem outra nascendo aí. Eu tô fazendo um filme sobre o centenário do Botafogo, vamos lançar agora esse ano, correndo pra dar tempo, e vai dar, de fazer um trabalho que abrange aí os 100 anos de vida do Botafogo. Muito bom. Ô Igor, só tenho a agradecer a sua vinda aqui hoje, meu querido. Você deu uma verdadeira aula da história do futebol Ribeirão Pretano. Só tenho a agradecer, tenho certeza que os telespectadores aqui da TV Tati, né, se sentiram até orgulhosos de conhecer mais, de avançar mais no conhecimento sobre o nosso futebol. Muito obrigado. Obrigado, mas um grande abraço a você e pode comigo, o precisante tá aí de volta. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos contar assim. E por hoje nós encerramos, né, mais um Conexões Ribeirão Preto, prometendo voltar aí na próxima semana com mais uma entrevista, com mais uma conversa aqui sensacional, né. Conto com todos vocês. Conto com todos vocês.